e fala aí minha galera beleza com vocês por aqui tudo bem graças a deus eu tô aqui na luta mais um dia fazendo um rosto aqui tô roçando pela segunda vez já aqui no sítio bandeira vou mostrar aqui para vocês é aqui galera eu já tô parando já por hoje não gravei porque eu já fiz vídeos aqui né roçando que eu até já fiz um eu já dei uma roçada aqui nesse mato só que tava seco aí não deu pra arar aí o mato cresceu eu tive que roçar de novo essa parte aqui só agora é um rosto bem pesado ainda mato cresceu bastante tem muito capim também aí depois que terminar de roçar aqui vou tentar cortando aqui alguns galhos dessa seriguela ainda tem bastante seriguela aqui mas tem que cortar uns galhos para poder passar com os bois depois ela brota de novo vai estar bem grande de novo aí para dar muita seriguela para nós eu vou também arrancar esse espécie de capim que tá no meio da terra e vou plantar um milho aqui depois que tiver tudo prontinho meu cunhado vai alivinhará aí a gente vai plantar o milho para comer pamonha canjica bolo bolo de frigideira tudo que tem direito vou mostrar uma coisa que eu achei ali eu achei bem interessante até porque é a primeira vez que eu achei ela tava dentro do ninho eu nem vi que ela tava dentro olha só galera esse ninho aqui ó como ele tá bonito o ovo até saiu do canto quando ela voou deixa eu colocar ele no canto aqui então galera isso aqui esse pássaro é essa ave né é tem gente que chama de codorniz é tem gente que chama de perdiz é isso aí galera eu vou deixar esse ninho aqui porque provavelmente ela vai chocar esses ovos né e vai reproduzir aí os filhotes a gente vai estar ando aqui mas eu vou tomar cuidado para não não mexer aqui espero ver os filhotes aqui em breve e tá mostrando para vocês aí valeu galera grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí